A história do Uruguaio, o Louco Abreu com o Botafogo agora está eternizada em um livro. O lançamento foi em General Severiano, sede do clube. Uma louca história de amor contada por um ídolo. Um uruguaio que move multidões por onde passa. Louco! 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 O livro Louco Portivo explica o tamanho da identificação de Louco Abreu com o Botafogo. Ele entrou com a história do clube com uma passagem rápida, fugaz, mas muito marcante. E principalmente depois do jogo com o Gana pela Copa da África do Sul, ele chamou a minha, o Gustavo Rothstein, para que a gente transformasse toda essa história, todo esse legado que ele tem em livro. Como dizem os torcedores, eles são loucos pelo louco e fazem loucuras pelo ídolo. Eu estou aqui representando minha família Lemos, que é completamente fanática pelo louco. E para Louco Abreu, o livro é um pouco de tudo que o Botafogo representa para o atacante uruguaio. Dá essa possibilidade de, que muitos, pouca era uma criança, muitos deles têm a possibilidade hoje de tirar foto, de tirar a assinatura no livro e poder também humildemente levar parte da minha vida sentimental dentro do futebol, que foi aqui no Botafogo. Louco Abreu é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Botafogo. Foram 63 gols em 107 jogos. Nesse livro, ele relembra os momentos que viveu no clube e, principalmente, o gol histórico, a cavadinha contra o Flamengo na final da Taça Rio em 2010. Foi poder marcar a fogo o meu nome aqui dentro do clube. Independentemente de qual seja o rival, a importância de saber respeitar a história do clube. Acho que essa foi a identificação mais grande que a gente teve com o torcedor.